Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está no Tentando Play, bora de The Last of Us aqui no canal, parte 2, hein? Continuando exatamente de onde paramos, galera, a gente estava para abrir aquele cofre ali, e aí o que acontece? Temos uma pista aqui, essa daqui, ó, a combinação ainda é o nosso aniversário de casamento, já faz 30 anos, é galera, então, a gente olha aqui, olha lá, 10, 8, 13, 10, 8, 13, se tiver alguma pegadinha, vai ser só subtrair 30 anos dessa data, mas eu acho que não vai ter a pegadinha, vai ser 10, 8, 13, não, então, 10, 8, e aí, 73, 83, 83, tá de sacanagem, 83, bingo, eu estava esperando coisas melhores, porém, tá bom, né, fazer o que? tem, tá bom, ter, intervino de casamento, cá 400, Tinha tudo recarregado aqui Galera faz uns dias que eu não jogo Então tomei destreinada Foi mal Tava focado em outro jogo Que era o Final Fantasy 7 Remake Pra poder finalizar ele E Consegui finalizar Agora assim A história principal Mas tem a história secundária lá Que é a DLC Tem buscar 100% Que eu ainda não fiz Mas aí como eu já finalizei Eu vou com mais calma Até porque também não vai adiantar Eu fazer 100% agora Porque se eu não comprar o jogo Meio que eu não sei o que acontece Com tudo que eu já fiz E se eu comprar também não sei exatamente O que acontece com tudo que eu já fiz Porque assim que eu comprar Pode Na hora de baixar Pode resetar Tudo que eu já fiz Então Tá ligado E aí passa a ser meu Mudo o código Código fonte do jogo Sei lá Quer dizer Tô supondo Tá Não tô Coisas que podem acontecer Código fonte não vai mudar É lógico Tô falando que Tô dando exemplos Entenderam? Sacaram? 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 Pois é galera Medos 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 Todo 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 cidadão Sempre tem algum tipo de medo Relação a compras O meu é esse Vai que eu compro Aí ele deixa Tudo que eu já fiz No que Tá lá na Versão Gratuita Que não é gratuita Tá ligado? Que é É o plano Mensal Que eles Disponibilizam o jogo Mediante o pagamento Da mensalidade Né? Então Caramba 53 60 Eu preciso disso aqui Mano Isso aqui É meta É missão Ih Agora eu vou mexer aqui Vou mexer Mexer no arco e flecha Eita Caraca Mano Porco Caralho Que se foda O Isaac A gente não vai voltar Merda Merda Mole eo Soul Oh Sos É, malucão, me assustei aqui, mano. Tô um susto aqui, ó. De qualidade. Susto de qualidade. Sabe por quê? Porque apareceu do nada, mano. Eu não tava esperando. Caraca. Eita. Mas é bem assim. Eita. Abre isso. Melhor tomar mais cuidado. Pois é, né? Pois é, galera. E aí, o que vocês estão achando da série aí, hein? Diz aí pra nós aí. Fala aí. Sugestões de jogos. Datas de aniversário. Tão sabendo aí, né? O canal tentando pôr aqui comemorar o aniversário de vocês. É, galera. É só avisar, né? É só avisar, ó. Tô fazendo aniversário essa semana aí, no dia tal. Tô fazendo aniversário semana que vem. É. Também temos as promoções. É, Alex. Vocês estão ligados, né, mano? Não. A estabilidade desse negócio tem que ser prioridade, mano. Tchau, 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 tchau. Ah, sei lá se eu vou me arrepender ou não depois disso, mas... Bora fazer esse arco virar uma arma de guerra. E aí? Voltando a falar aqui da série. O que vocês acham? O que vocês estão achando da série? Da hora? O jogo é louco, né? O jogo, mano, é louco. Ó. Jogaço, mano. Eu acho... Eu acho que por enquanto tá bom, né? A gente não tem muita coisa pra fazer. Deixa assim mesmo. Agora vamos naquele... Tem coisa aqui, hein? Galera, se eu não estiver enganado, este é o episódio de número 17. Então, bora deixar o like aí, se inscrever, compartilhar, pra gente estar crescendo cada vez mais e chegando cada vez mais longe. Não gosta de assistir o vídeo inteiro porque não consegue? Assiste um pedacinho, volta outra hora. Ó. Show de bola. Deixa aquele like aí. Se inscreve. Beleza? É nóis. Se puder comentar, ó. Vai ser demais, hein? Vai estar ajudando muito. Sério. Achou que eu fosse uma loba? Hum. Interessante. Ai, caraca, mano. Não era pra mexer nisso daqui, ó. Que tá demorando uma vida. Esqueci, mano. Ah. Puxa, ia dar certinho, cara. Opa, peraí. Talvez ainda dê com esses que eu peguei agora. Aê, mano. Ufa. Chega a respirar aliviado agora. Caraca. Galera, toda e qualquer melhoria nessas habilidades que vocês puderem fazer quando forem jogar esse jogo nessas daqui, ó. 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 Principalmente essas primeiras fileiras aqui, ó. Que depois elas liberam as outras. Mas essa que tá em vermelho, tá ligado? Pelo menos essas primeiras. Essa daqui é todas. Mas essa daqui, ó. Pelo menos essas primeiras aí, ó. Que elas são muito boas. Eu vou tentar fazer fábrica de armadilhas explosivas. Essa daqui. Essa daqui eu não sei o que que é ainda. Bom, 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 bom. Vamos, 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 vamos embora, né? Vamos vazar aqui. Vamos. O que é isso? Bom, pra cá a gente já veio, já fez a festa, os culachamos tudo geral aqui, deixa eu pegar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, da hora quando você passa por um lugar e reconhece, né? Opa. 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 Pois é, galera. Ó, oxe, eu tô apertando pra sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o andar de cima aqui, só para ver o que ficou para trás aí, se bem que eu não estou precisando, não sei que seja pílulas, vai. Porra, tem coisa boa aqui. Ah, animal. Eu ia jogar, né? Não é? Ah, animal. Ah! 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 Ah, moleque, ó Apagaram, né? Tá O que temos? Ah, galera Esse negócio aqui ainda continua bugado, viu? Essa pólvora ali, ó Que tá em vermelho Zero Toda vez que eu pego Eu tenho que pegar duas Uma vez ou outra É que já conta de primeira Na maioria das vezes Tem que pegar duas E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shift. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. Fila, vamos nós. Tinha bastante coisa, né? Fiz uma... Eu não fiz muito bem a... A limpeza da outra vez que eu vim, né? E lá em cima? Como é que eu faço pra chegar lá? Tem algum jeito? Ou não? Acho que não, né? Não. Não sei que seja por fora. Aqui até pode ser, hein? Aqui. 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 Merda. Eu preciso entrar lá. Aqui. 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 Não tem inimigos Uau Ó Vamos torcer Ah, foi Dessa vez foi, de primeira Mas Nos próximos eu vou mostrar de novo E aí vocês vão entender Cara, pra quem ainda não viu, né Que já, quem tá acompanhando já sabe Pois é, galera Opa Fiz errado Eita Não vai ter certo Não andou muito bem E aí Amém. Pois é galera, bora continuar, destrancar, só por destrancar, mano, só por destrancar, tá ligado? Ali o hospital, ah, merda, achava que tava mais perto, tô louco. Ah, pois é. Epa, caraca, o coração vai na boca, hein? Errou, já era, final. Oxi, pegou a garrafa por dia, eu não fiz nada não, galera. Inclusive essa mira aí, eu nem sei por que que tá na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Epa, foi mal, galera Bora Peguei tudo, né? A carta, a peça, eu acho que peguei tudo Que tal a gente salvar? Né? Faz tempinho já, né? Como eu disse, fazia um tempo que eu não tava jogando Então Não liguem pra Pera aí Pronto, já fiz nosso saves reserva Não, acabei de entrar, pô Dá um tempo, não quero dica, não Ainda não Ah, que fedor aqui Tá parecendo um cofre Tá parecendo um cofre Tá parecendo um cofre Tá parecendo um cofre Puta merda Que porra Que ótimo Vamos deixar o sangue pronto Fazer outro Fazer outro Dá pra fazer mais o que? Mais nada Não, dá pra fazer Opa Flecha explosiva Olha lá Olha lá Olha lá Acabei de pegar, ó Ó Zerado Pô, mano Vacilo, véi Eles te pegaram mesmo Eles te pegaram mesmo Fazer mais um save aqui Aí a gente já vai direto Espreitadores Porra Preciso achar uma saída daqui Merda Como eu faço pra sair Só preciso de um monte de garrafas Se eu tiver umas quatro Dentro Esses porras ficaram quietos. Tem um ali, tem outro aqui nessa reta e tem um vindo para cima de mim. Quer saber? Bora. Só preciso das garrafas. Tem uma ali e tem outra aqui. Então vamos ficar aqui. Vamos chamar bastante atenção. Caraca! Cadê a minha garrafa, mano? Agora que a garrafa aparece. Filha do mamãe. Garrafinha, garrafinha. Não me faça mais isso, não. Eu estava com ela na mão, cara. Ela sumiu. Ah, caraca! Quando o jogo quer te ferrar, maluco. Está vindo de onde? Vem, ô safadão. Cadê a garrafa? Opa. Oxê. Ela jogou. Ah, você está de sacanagem. Você não joga a garrafa sem eu apertar o mira. Penga. Ela jogou. Ela jogou a garrafa, mano. E eu não apertei o mira. Está ligado? Está de sacanagem. Ela não joga. Ela não arremessa a garrafa sem você apertar os dois juntos. Ela só quebra a garrafa. E é uma coisa. Ó. Eu só apertei o de bater. Que é o que exatamente eu precisava. Ou seja, eu queria quebrar a garrafa no bicho. Está ligado? Ela arremessou a garrafa. Pronto. Tem mais. Vamos chamar bastante atenção. Quero... Opa, tem. Só não sei de onde vai vir. Mas eu sei que tem. Ou é ela mesmo que está sufocando? Se eu vou... Não, tem mais um. Eu não sei de onde ele vai vir. Deixa eu fazer aqui. E aí a gente reabastece com as coisas que tem aqui. E cadê o... Opa, aí, ó. Ó, vocês estão ouvindo? Ó. Eu sou o Lúcio do Miserável. Cara, quase deu... Quase deu BO porque o jogo quis bancar o malandro para o meu lado. Simples assim. Ela não... É... Como eu disse, ela não arremessa a garrafa. Ó, ó. Epa. Foi mal. Caraca, véi. É o tijolo que ela não arremessa? Vixi. Estou destreinado, hein. Foi mal, foi mal. Vacilo, meu. Perdão, perdão, galera. Desculpa mesmo. Tem um que ela não arremessa. Sem você estar mirando, tá ligado? É o tijolo? Ou será... Eita. Ou está bugado, meu? Tem esse risco. Assim como isso aqui está bugado, ó. Vocês estão ligados. Eu já mostrei hoje e agora mesmo. Agora há pouco. E já tinha falado antes. Em outros vídeos do canal já tem aí mostrando. E agora estou sem... Sem uma garrafa. Cadê? Garrafa, garrafa. Ferrou, mano. Garrafinha. Garrafa, garrafa. Ferrou e ferrou bonito. Cadê uma garrafa, mano? Bom, pelo que parece, só tem mais um. Se for... Eu posso sabugar e aíá nele. Opa. Garrafa. Gostei. Tem nada aqui? Não. Então bora, né? Vamos fazer esse palhaço sair da toca. Poxa, apertei, mano. Ah, caramba. Por que está adiantando esse conto? Eita, tem um monte. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Caraca, mano. Altos vacilos. É, mano. Isso está doido. E o pior é que eu matei aquele. Se eu matei, valeu a pena. Se eu não matei, ferrou, né? Porque eu só perdi a... Ah, matei. Opa, tem uma garrafinha aqui. Ah. Vem pro papai. Vem. Aí aparece um de pelas costelas. Ah, vocês aí, vocês não... Aí vocês não colaboram. Bom, se eles estão vindo. Tem um aqui. Não? Não, mas... Opa. Ah, galera. Ah, não. Isso aqui não é, não. Isso aqui era. É aquele negócio de bomba. Mas não é, não. Eu já ia falar, olha aqui, ó. Pra vocês verem, mas não é. Vamos sair aqui só pra ver o que acontece. Vamos. Ah, não deu... Não deu... Não estartou o bicho. O espreitador sendo espreitado. Caraca, tá cheio de mosquitinho aqui, mano. Me atrapalhando. O espreitador. O espreitador. Caraca, não tá adiantando de nada apertar o negócio na hora certa. Não tá esquivando. Tá terrível, mano. Eu apertei. Tanto é que o comando some. Agora, se bem que... Depois das garrafas que eu falei ali, né... Foi mal, galera. Entendo vocês. Eu entendo vocês. Vocês não querem acreditar no que eu tô dizendo. Oh, tristeza. Ó, mas tá curando muito pouco, mano. Olha. Gastei uns quatro, cinco pra curar a merreca. E aí? Já foi? Não foi? Ainda tem? Não tem? Opa, opa. Peguei dois. Só foi um, ó. Que safadeza dá. Ah, mano. Na boa, na moral mesmo. Revolts. Revolts. Só dá pra fazer três flechas explosivas? né? É... Ai, ai. Não corri fazer barulho virado de iraia aqui que é pra ver se aparece mais um. se aparecer já estamos prontos para ele acho que não vai aparecer mais não meio que ela finalizou digamos assim bora Não dá pra chegar na rua daqui Preciso voltar pra dentro Tô ouvindo É aqui dentro Tem um É espectador ou é Não, é pior ainda Como é que é o nome daquele ali mesmo? É instalador E o pior é que agora Eu não sei se meu controle tá bugado Se ela joga mesmo Eu já nem lembro mais Agora viaja Porque se ela joga a garrafa sem o tamanirano Achei que ela quebrava a garrafa Tem mais Não é só aquele ali não Eu vi um vulto branco Que sumiu Olha lá Piscou Tá piscando Ah moleque Olha o barulho, olha o barulho Tá onde esse safado Galera Galera, tá dando tempo da gravação aí Vou fazer o máximo pra gente passar Passar pelo menos esse trecho aqui Se eu atraísse Se eu atraísse Daria pra rebentar Rebentar coelhos Mais Mas Eu não sei Se é vantajoso Se eu derrotar o principal Aqui Que é aquele Mentira, mano Eu apertei rapidão Tá ligado Pra desviar, mano Quando eu vi que ela vinha De todo jeito Eu fico puto da vida Quando isso acontece Não Agora é modo fúria Pega aí Pera aí Onde que tava a garrafa? Lá, né Então vem Vem aqui pro papai Pera aí Deixa eu já deixar aqui Se queimado Ai, caraca Que ódio Que ódio, mano Caraca, velho Não, não, não É no ódio É no puro ódio No puro ódio do milho No creme do milho Deixar isso aqui Pra recuperar a vida E aí Tá vindo? Ah Tá de sacanagem Aí facilitou, mano Estragou Agora é só vim Ó Imbecil vai entrar aqui Acabou Opa Dropou um negocinho ali Outro imbecil Vai entrar aqui Tem mais um imbecil Quer ver Que eu me lembro Apareceu Aquela hora Dá de doido Ah lá, viu Dá de doido É, vamos Esse aqui vai com Tirão de Opa Tem mais Eu esquivei Eu esquivei Tá difícil Tá difícil Tá difícil Eu esquivando E olha E aí Acabou? Tá Hora de ir Hora de ir não Agora é hora De lutear E acabamos a gravação Com a Tela passada Porém Perdi duas vezes nela Poxa Ih, não Tem que ter um jeito De sair Aí ficou chato Que triste Que triste Que triste Calha aí Não tem uma garrafa Tem uma garrafitia Agora pode fazer a festa Eita Pra fazer a festa Pegando as coisas Dá pra subir Na mesa Não Nada Ah, não 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 Sai 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 Porta que faz barulho Só depois que eu Checar tudo Opa Sempre bom Sempre bem-vindo Galera Terminando aqui O tempo Já vou Emendar Outra gravação Aqui Pode ficar tranquilo Não vamos Não vamos Perder nada Opa Eu vi Eu vi Eu vi Vocês ouviram? Ó Não esquece de se inscrever E compartilhar Para ajudar o canal Para crescer Cada vez mais Bora Completar 2 mil inscritos Para a gente Ativar aquela promoção Surpresa Beleza Ó E não esquece de se inscrever E compartilhar Para poder participar Da promoção Tentando Pé no Remake E a gente vai ver 4